Olha só, Juca! Conseguimos chegar na Ilha de Páscoa! Hum! Que legal, Sidney! E quem nós vamos procurar primeiro? Os ovos ou os coelhos? Que ovos e coelhos, Juca? Ué, Sidney! Aqui não é a Ilha de Páscoa! Então devem ter coelhos! Ah! E acho que aqui não tem coelhos! Nem ovos de Páscoa! Nem ovos de chocolate! Não que eu saiba! Juca, o nome é a Ilha de Páscoa porque foi descoberta num domingo de Páscoa! Então? Domingo de Páscoa é dia de quê? De coelhinhos, ovos e chocolate! Devem estar por aí em algum lugar! Mas se você não quer ir, eu vou procurar sozinho! Nossa, Sidney! Olha só esses gigantes! Esses são os Moai! A gente viajou pelo portal até aqui pra vê-los de perto! Lembra? Ah, eu sei, eu sei! E sei que também era pra comer chocolate! O mistério dessa ilha é justamente quem fez essas estátuas! Foram os Rapa Nui! Rapa, Rapa, Rapa Nui! Rapa Nui! Rapa Nui! Se você quiser saber, eu vou logo te contar que meu povo vive aqui! Esse é nosso lugar! E muito tempo já faz que fizeram os Moai! O segredo quem possui é meu povo Rapa Nui! Quem é você? Eu sou um Rapa Nui! Rapa o quê? Rapa Nui! Minha cribo vive aqui há centenas de anos! Meus antepassados é que fizeram essas estátuas! Hum, elas são de pedra! Mas eu não vejo nenhuma pedreira por aqui! Você sabe de onde elas vieram? Essas pedras vieram de um vulcão do outro lado da ilha! Todos dizem que foram feitas lá! Você acha que é verdade? Eu não quero nem saber dessa história de E.T. O que eu sei e podem crer, mas não vão acreditar! Já dizia nosso pai que vieram os Moai caminhando para cá! A história é essa, mano! Coisa que pai conta pra filho! As estátuas vieram pra cá andando! Sacou? Andando! Sozinhas! Ah, conta outra, mano! Nem pernas elas têm! É isso aí! Acredite quem quiser! Fui! Rapa 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 Nui! Eu já fui! Eu já fui! Hum! Quem poderia imaginar? Esses gigantes de pedras que devem pesar milhares de quilos andando por aí! Esses Rapa Nui devem ser malucos! Lelés da Cuca mesmo! Lelés da Cuca são vocês! Nós podemos andar, sim! Podemos correr! Podemos dançar! Podemos até jogar futebol! Então, vocês querem jogar? Não, 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 não! Obrigado! Fica pra outra vez, seu Moai! Mas nós só podemos fazer isso se não tiver alguma pessoa olhando! Paro! Fica sempre de vigia! Se vier alguém, ele a subia pra avisar! Não é, Paro? Uhum! Vem vindo alguém? Aí, seu Paro! Daí de cima dá pra eu ver a ilha toda? Sim! Vejo qualquer coisa daqui! Que interessante! Então quer dizer que o senhor vê tudo daí do alto? Então pode me dizer, por favor, onde estão os coelhos da Páscoa e seus ovos de chocolate? Sinto muito! Não há coelhos nesta ilha! Mas eu vejo alguns ovos! Aham! Eu sabia! Mas não são de chocolate, são de galinha mesmo! Podem voltar ao jogo! Nossa! Que coisa maravilhosa! Que coisa interessante! Os nativos da ilha, chamados Rapa Nui, são muito ingênuos! Dizem que as estátuas vieram pra cá andando! Dá pra acreditar nisso? Dá pra acreditar nisso? Dizem que as estátuas vieram pra cá e 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 pra cá! Agora eu vou gostar!